Olá, você está no canal Simplificando, meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o xarelto. O xarelto é um medicamento indicado para prevenir a formação de coágulos de sangue nas veias, sendo especialmente indicado após cirurgia de substituição da articulação em joelhos ou quadril. Esse medicamento tem na sua composição a rivaroxabana, um composto antitrombótico que age inibindo a ação de um fator de coagulação específico, que é responsável pela formação de coágulos de sangue. Dessa forma, xarelto previne a formação de trombos, inibindo a ação do fator de coagulação 10A. Alguns dos efeitos colaterais de xarelto podem incluir fradiga, inchaço, dor de cabeça, dor no peito, anemia, tontura, dificuldade para respirar, fraqueza, sangramento ou palidez. Esse medicamento está contradicado para pacientes com doença grave do fígado, consangramentos e pacientes com alergia a rivaroxabana ou alguns dos componentes da fórmula. Além disso, se estiver grávida ou amamentando, se a pressão sanguínea for alta e não controlada e tiver úlceras ou problemas nos vasos sanguíneos, deve conversar com seu médico antes de iniciar o tratamento. Obrigado. 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 Obrigado.